É hoje no Mistura Caipira uma receita lá do norte de Minas, da região de Salinas, caldo de quenga. O nome é bastante engraçado, mas o sabor é uma delícia. Eu vou conversar agora com o Renan Brambila, que é o chefe de cozinha que vai ensinar a gente a fazer. É um caldo que é especial pra essa época do ano, né? Com certeza, é um caldo bem quente aí, com bastante carne, tem a misturinha do frango, aquele toque de mineiro, e aí pra agradar todo mundo nesse inverno. Anote aí os ingredientes para o caldo de quenga. Você vai precisar de 500 gramas de mandioca cozida, 200 gramas de calabresa picada, 200 gramas de bacon picadinho, 150 gramas de carne seca, um peito de frango cozido e desfiado, dois tomates médios, um talo de salsão, meia cebola, cheiro verde, queijo ralado e pimenta a gosto. Primeiro passo então a gente vai agora, fiozinho de azeite, refogar a cebola. Vou deixar a cebola soltar bem o líquido, que aí ela vai ficar bem macia na hora da sopa, tá? Como a gente tá usando bastante ingrediente, então a cebola vem só pra mesmo dar o sabor. A gente vai colocar o bacon. Eu tô usando o bacon fatiado e cortadinho em tirinhas, porque aí ele vai ficar mais bonito no prato do que usar ele em cubos. E a calabresa agora em cubinhos. Renan, você tá com o ingrediente um pouquinho diferente. O caldo de quengue é conhecido pelo frango desfiado, mas tem uma carne seca. E por que essa carne seca? Então a carne seca eu coloquei porque eu sou apaixonado por carne seca e me lembra muito um feijão tropeiro, um arroz carreteiro. Aí é a hora que a gente coloca o frango pra refogar tudo isso. Desfia ele bem desfiadinho porque vai dar todo um charme. Todos os ingredientes foram refogados por no máximo 5 minutos. Agora é a hora do ingrediente principal, né Renan? Exatamente. Os dois principais. A gente vai usar a pimenta dedo de moça, que é pra dar todo esse charme aí no caldo de quenga. E a mandioca. A minha mandioca já tá cozida e batida. E aí eu coloquei um pouquinho de alho poró pra realçar um pouquinho o sabor mais da mandioca. Então a gente vai deixar ferver agora mais uns 3, 4 minutinhos ela fervendo. Aí já tá praticamente pronto. A gente vai finalizar com salsão e deixar ferver. 20 minutos depois, tá pronto o caldo de quenga. É um prato muito rápido, né Renan? Muito rápido. Tá tudo pré-pronto, né? O bacon já é defumado, a calabresa é defumada, a carne seca que dá um pouquinho de trabalho pra desfiar e salgar. Depois mistura tudo e dá um misturadinho bom. Você colocou queijo aqui, né? Queijo e cheiro verde. Isso, pra finalizar um toquinho aí, um queijo e um cheiro verde bem picadinho aí pra agradar e mais ainda o paladar. Todos os temperos parecem que ressaltam, né? Nesse prato. Dá pra sentir um pouquinho de cada coisa, né? Do bacon, da calabresa, do frango, né? Ele desfiadinho. E a mandioca, né? É quase impossível não gostar desse prato, né? Com tanto ingrediente bom assim. É verdade. Que bom. Bom apetite. Tá, João. Então, na próxima semana a gente volta com outro Mistura Caipira, enquanto eu aproveito por aqui. Mistura Caipira Mistura Caipira